Fala galera aqui, quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo pra vocês e curiosidade, hoje é um vídeo muito da hora, mano, aqui de Rocket League, que é como colocar explosões de gol customizadas. Mano, só dá um ligue como é que ficou essa explosão de gol, olha que da hora, peraí mano, deixa eu fazer um golzinho aqui rapidão. Bom, o problema é de jogar no modo, olha isso mano, olha essa explosão de gol mano, o emoji do carinha pensando lá, não sei como é que é o nome do negócio, mas olha que da hora mano, só se liguem. Esse eu achei muito, muito insano, mas bom, vamos aqui ensinar pra vocês como que se coloca esse tipo de explosão de gol mano, que eu achei hoje lá na página dos mods, beleza? Vou até fechar aqui o Rocket League, fechar aqui, ok, ok. E mano, o que vocês vão precisar? Eu vou deixar esse link aqui na descrição, que é dessa página aqui do mods, tá? Que seriam as explosões de gol customizadas, lembrando né, é aquela mesma história, só você consegue ver, o seu oponente não. Mas enfim, deixaria o jogo muito divertido, tem 4 explosões de gols aí diferentes que o Hurricane criou, o cara é o rei do mod, né mano? O cara é o mito. Enfim, eu vou deixar o link aqui dessa página na descrição, você vem aqui, aperta no botão azul de download, baixa certinho, ok? Eu botei já aqui numa pasta, eu vou deixar também o link do Discord do Alpha Console, você tem que entrar lá e baixar o Alpha Console, se você não tiver a explosão do Batman. Porque, olha só mano, aqui na página vai ter escrito o seguinte ó, aonde, aonde, aonde? Aqui ó mano, Funny Emote Go Explosion, você tem que usar a explosão de gol do Batman, se você não usar a explosão de gol do Batman, não funciona. Mas não se preocupa se você não tem a explosão do Batman, porque você pode colocar ela usando o Alpha Console, beleza? Muito de boa. E se você, por exemplo, tem o carro do Batman, tem a explosão de gol do Batman, mas você não gosta de jogar a carro do Batman, você pode usar o que tem e usar o console também pra colocar a explosão de gol do Batman, né mano? Já que a explosão de gol do Batman só funciona com o carro do Batman, vocês me entenderam né? Bom, enfim mano, eu vou deixar também o link aí do mod que vocês vão precisar, é um link bem de boa, você acessa lá, dá o download, vai baixar aqui. Esse arquivo, beleza? Arquivo em raro, já extraí pra ficar mais fácil. Mas bom mano, então com as três coisas que vocês vão precisar, lembrando que o Alpha Console não é obrigatório se você já tem a explosão de gol do Batman e você gosta de jogar com o carro do Batman, ok? Mas pra maioria que não tem a explosão de gol do Batman, o Alpha Console vai ser muito tranquilo de usar, ok mano? Bom, primeiramente vocês podem vir aqui na pasta do Emote Explosão de Gol, clicar com o botão direito e extrair aqui, ok? Que vai abrir as quatro explosões de gol que o cara criou, que é explosão de gol customizadas né mano? Isso abre uma janela aí de possibilidades pra psionics também pensar em fazer novas explosões de gol, porque ficou bem daorinha mesmo, algumas que ele fez aqui até combinou realmente com o jogo mano. Depois vocês vão ver. Bom, quando você já extraiu aqui as explosões de gol, primeira coisa, antes de instar o Rocket League, você vem aqui no mod, abre aqui a pasta do mod e abre o arquivo do mod, ok? Bom, abrindo essa janela, vocês já podem iniciar o Rocket League, ok mano? Já vou iniciar aqui meu joguinho. Iniciei aqui meu Rocket League, como vocês puderam ver aqui no mod, abriu a abinha Rocket League. Se pra você não abriu, não se preocupa que eu já fiz um vídeo explicando como corrigir os erros do mod, tá? É só você conferir no canal que vai tá tudo certo, ok? Bom, eu coloquei aqui o carro do Batman e mano, certifique-se de que você colocou a explosão do Batman, ok? Lembrando, se você não tem, não tem problema, depois eu vou mostrar pra vocês o que acontece se você não tem a explosão de gol do Batman. Ó, botei a explosão de gol do Batman, ok? Agora eu vim aqui no mod e clicar com o botão direito aqui na aba branca Open Texture. Agora mano, eu vou vim aqui na área de trabalho onde eu coloquei as minhas texturas aqui ó, explosões de gol customizadas. E vou colocar esse aqui ó mano, Emote PogChamp, que esse PogChamp é tipo um meme lá na gringa, o Squish usa direto nas thumbnails do vídeo dele. Seleciona todos os arquivos, né? Esqueci de falar, todos os arquivos que tem ali na pasta, dá o ok, ok? E agora já está pronto, mano, eu vou entrar aqui no treino. Só pra mostrar pra vocês que já está funcionando de boinhas, ok? Vou aqui fazer um gol. O problema é de jogar no modo janela, mano, é que eu não posso mexer o mouse, tá ligado? Senão, tipo, ó, se puderam ver, olha esse ponto de gol, mano. Confere aí no replay, se liga. É tipo aquele meme lá na gringa de um carinha, que sei lá, vocês vão entender, se liga. Ó, olha que da hora, mano, essa explosão de gol. Uma explosão de gol que, acho que no Brasil, tipo, o pessoal não vai usar tanto assim, né? Se ficar popular esse mod, mas na gringa mais ainda. Vamos usar mais, quer dizer, né? E ó, vou mostrar pra vocês se eu colocar outra explosão de gol. Que não vai funcionar, ok? Eu vou colocar aqui o Hellfire, ok? Hellfire. Vim aqui no treino novamente. No treino novamente. Vou aqui fazer... Gol. Olha só, mano, se liguem. Ó, é o Hellfire normal. Não funcionou a explosão de gol customizada lá do PogChamp. Porque só funciona usando a explosão de gol do Batman. Aqui, ó, vocês puderam ver. Ó, aqui, tipo, até ficou bugado o Hellfire, nem apareceu ali direito. Mas, enfim. Vou aqui sair, mano. E se você não tem a DLC do Batman, não tem a explosão de gol do Batman, não se preocupe, mano. É só vocês fazerem o seguinte, ó. Eu vou já escolher aqui esse texture e vou abrir aqui o novo. Ah, é. Primeiro eu vou mostrar pra vocês todas as explosões de gol que tem, mano. Tem esse aqui do PogChamp. Tem o do emoji aqui, do emoji lá do carinha pensante, né? Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Pera aí, deixa eu botar aqui a explosão de gol do Batman. Agora eu vou aqui fazer um golzinho. Depois, aquele golzinho só pra mostrar pra vocês... O... Errei. Errei. Se liguem, mano. Aqui. Olha só, mano. Olha que da hora essa explosão de gol. Na moral, essa aqui foi talvez uma das minhas preferidas dessas quatro. Se não a mais preferida. Porque tem outras duas que eu achei muito interessante, mano. Juro por Deus. Ficou muito da hora mesmo. Calma aí, deixa eu já resetar aqui. Agora eu vou colocar, mano, outra explosão de gol. Vou mostrar as quatro aqui pra vocês, ok? Deixa eu dar um update primeiro. Open texture. Vou vir aqui, o ar acerto. Ó, mano. Olha essa explosão de gol, mano. Ficou muito da hora mesmo. Só se liguem. Ah, olha só, mano. Abriu o powerpoint, cara. Eu falei jogar em modo janela é zoado porque não pode clicar no mouse. Tá, enfim. Tá com o powerpoint de fundo, mas não tem problema, né? Vou aqui fazer o golzinho. Olhem só, mano. Ó. Ah, não deu pra ver muito bem, mas vocês vão conferir no replay. Se liguem no replay. Deu pra perceber que é tipo meio os morceguinhos, né? Parece o Vampire Bat no começo. Aí depois, se liga. Watch a save, aí tem um goleirinho pulando, mano. Olha que da hora essa explosão de gol. Vou colocar aqui outra que é bem parecida com essa. Que é a última aqui pra mostrar pra vocês. Que é esse aqui do Ups, mano. Esse aqui também achei muito da horinha. Ficou bem da hora. E, mano, isso combinou demais com o jogo. Se liguem. Ó. Tem o carinha chutando a bola, bate e bate na cara. Olha que, mano. Olha que da hora essa explosão de gol. Se liguem. Se liguem no replay. Olha isso. O carinha chuta, a bola bate e volta. Ups. Mano, muito da hora. Na moralzinha mesmo. Muito da hora. Tá com o powerpoint de fundo, né? Mas não importa. Bom, enfim, mano. Ó. Se vocês não tem a explosão de gol do Batman. Como eu falei, não se preocupem, ok? Eu vou botar aqui, por exemplo, o Octane. E eu vou colocar a explosão... Clássica, ok? É padrão mesmo. Vocês vão perceber que assim não funciona. Mas, abrindo o Alpha Console... Vou fechar aqui o powerpoint. Abrir o Alpha Console. Abrir aqui a pasta. Abrir o programinha do Alpha Console. Bem de boas, né? Aqui, ó. Mas vai aparecer isso aqui, certo? Clica em New. O tipo você coloca... Is Go Explosion. I want Batman. E Replace. E no meu caso é Clássica. Mas se você estiver usando outra explosão de gol, coloque a que você está usando, ok? Deixa assinalado aqui. Save and Apply. Ok? E agora já está com a explosão de gol do Batman. Então, por exemplo, agora já vai funcionar a explosão de gol do Woops, né, mano? Que é aquela que eu estou usando aqui, ó. Se liga. Olha só. Que da hora. Vocês podem colocar as outras também. Eu gostei demais daquele do emoji pensante. Mas, enfim, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mano. Tem que usar a explosão de gol do Batman. E se você não tem, como eu falei ali, dá para você colocar o off console, muito de boa. Colocar a explosão do Batman. E depois colocar o mod que vai estar funcionando tudo nice, mano. E, tipo, eu achei essa ideia muito da hora. Tipo, é uma coisa que abre, como eu falei, abre janela ali para novas ideias para a Psyonix. Porque essa do Aracave e do Woops, eu achei muito da hora. Eu achei que combinou bastante com o jogo. A do Emoji e a do PogChamp lá são mais de zoação mesmo. Acho que a Psyonix não iria colocar. Mas as outras duas, do Aracave e do Woops, eu achei muito interessante, cara. Poderia ter, sim, uma ideia parecida com a Psyonix que você poderia criar e colocar no jogo, né, mano. E sempre dando aquela lembrada, antes de terminar aqui o vídeo, que, né, só você consegue ver essas explosões de gol, já que são em mods, ok. E se você entrar numa partida, você consegue jogar de boinhas, ok, mano. Mas não fica, tipo, pensando que os caras estão vendo, não. Só você consegue ver essas explosões de gol, como qualquer outro mod que eu já fiz vídeo. Alpha Console também, né. Alpha Console é outro programa que, quando você bota, só você consegue ver. Então, não fica achando que os caras vão ver, não. É só os arquivos do seu jogo que mudaram, ok. Se o cara estiver usando a explosão de gol do Batman, você vai conseguir ver os mods que você botou também, entendeu. Mas o cara, não. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E também, né, vai saber se algum dia você não possa criar a sua própria explosão de gol. Mas aí já viraria uma zona também, né. Não sei, acho que não ia dar certo, né. Mas, enfim, mano, se você gostou, não se esqueça de deixar aqui o like. Lembrando que o link, hein, dos três programinhas da página pra você fazer o download do mod e do Alpha Console estarão tudo na descrição, se você precisar, ok. E é isso, mano. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito também, manos. E é isso. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui.